Senhor presidente, nesse momento o vereador Bira, cumprimento o senhor a todas as pessoas presentes, vereadores, população, todos que nos acompanham em casa, além de parabenizar todos os trabalhadores e trabalhadoras da nossa cidade, eu gostaria de usar justamente o tema, trabalhador e trabalhadora, para falar, vereador Manelo Zila, vereador Marcelo Afonso, da nossa visita lá em Durbe, hoje pela manhã, logo cedinho, nós estávamos lá justamente para defender uma classe trabalhadora aqui da nossa cidade, que são os motociclistas que fazem entrega por aplicativo de alimento, entrega de alimento por aplicativo. A pandemia fez com que aumentasse muito o número desses profissionais, não só em Bauru, mas em todos os lugares, o nosso país, de uma maneira geral. E já foi colocado aqui pelo colega, o pessoal, os agentes do GOT, se valendo de uma legislação de moto-frete, que não tem absolutamente nada a ver com a categoria, estavam aí parando esses profissionais e cobrando que eles se adequassem, né? Se adequassem a quê? A quê, exatamente? Nós não temos uma legislação municipal que trata do assunto, nem uma legislação federal também. Então, você veja bem, um pai de família que precisa, muitas vezes, passar oito horas em cima de uma moto, trabalhando para levar o sustento para a sua casa, ainda tem que sair de casa preocupado, porque vai ter problema de apontamentos, multa. Já teve pessoas que já foram multadas, segundo informações que nós tivemos também, lá em frente da prefeitura, que nós saímos da Endurbe e fomos para lá. O vereador Juninho estava lá também, o vereador Locadora também estava lá na frente da prefeitura. E nós estávamos do lado desses profissionais. O pior é que a gente depois descobre que os profissionais do GOT estão fazendo blitz em cima de uma legislação que não tem absolutamente nada a ver com esses profissionais, mas como assim? Então, a gente espera que realmente isso não só resolva agora com essa emenda que deve vir para a Câmara Municipal, deixando bem claro que a lei de motofrete não diz respeito, não tem nada a ver com esses profissionais, e a gente espera também que hoje esses profissionais do GOT, que a gente tem todo o respeito, vamos deixar bem claro aqui, tem essa informação de que está cobrando algo que não poderia estar cobrando desses profissionais. Então, fica aqui a nossa participação nesse assunto, porque são muitos pais de famílias que dependem hoje desse trabalho. O trabalho já é estressante, já é cansativo, é arriscado, o número de acidentes de motos que acontecem em Bauru são muitos grandes, vereadora Kiara, e ainda ele tem que sair para trabalhar preocupado se vai parar na blitz e ter que colocar a placa vermelha e ter que fazer uma série de adequações na sua moto por conta de uma legislação que não tem nada a ver com a sua atividade de trabalho. Então, agradecemos aqui ao presidente da Indurbi, que nos atendeu, ao Everson também, o Kitazumi, que se fez presente na reunião, e ficou bem claro que não haverá mais esse tipo de fiscalização para esses profissionais. Então, fica aqui, a gente vai acompanhar de perto esse assunto. Já aproveitamos também a oportunidade de fazer uma solicitação para a Indurbi, que esses profissionais têm muito poucas vagas, pouquíssimas vagas, para eles estacionarem no centro da cidade, para pegar o seu alimento, para levar para as pessoas, e aí, um pouquinho que estaciona fora da vaga, também é presenteado com a multa. Então, assim, precisamos dar condições de trabalho para esses profissionais, fica aqui a nossa solicitação para mais vagas de estacionamento no centro da cidade para esses profissionais. Ainda sobre o dia 1º de maio, dia 1º do Trabalhador. Poxa vida, mas, vereador Guilherme, nem uma duplinha sertaneja assim, pode ser de Bauru, tem muitos profissionais bons aqui, mas nem uma duplinha ali no Vitória Regia para o pessoal, nada, nada, assim, nada. O que teve? O que teve? Qual foi a comemoração? Qual foi a felicidade, a alegria que está se levando para essas pessoas? Eu falei aqui, no ano passado, que eu tenho uma preocupação do que, qual o caminho que Bauru tomaria na questão da cultura e também na questão do esporte da nossa cidade. Então, fica aqui a nossa, continuo com a preocupação, vereador, locadora, o senhor sabe da importância que é o amador na cidade de Bauru também, e nós sabemos da importância que é a população, principalmente aquela população que não tem condições de pagar lá para ir a um show, do Tiaguinho, por exemplo, ou ir num shopping, passear, ir no cinema, né? Nós sabemos. Então, qual é a política deste governo para a camada mais pobre de Bauru que não tem condições de pagar para se divertir? Será que é só a cesta básica que essas pessoas precisam? Ou essas pessoas precisam de emprego, de renda e de diversão também? Eu acho que fica aqui a reflexão, né? Para que as secretarias possam responder. Porque realmente, não sei se Bauru terá Expo esse ano, hein? Já tem informações que a Expo Bauru pode virar Expo Piratininga. Expo Bauru pode virar Expo Piratininga, ok? Já vou falando aqui porque a hora que acontecer eu vou voltar aqui e vou lembrar. E corremos o risco também das escolas de samba e blocos de carnaval saírem para desfilar e fazer uma grande festa de carnaval em cidades vizinhas também. Já estou colocando aqui para deixar registrado minha honra com a parte, vereador Manel Zino. Vereador Marcos, V. Exª citou um tema importante em que fala da cesta básica. Essa semana chegou o meu gabinete de que o cartão alimentação, já não tem mais cesta básica, é cartão alimentação, o recurso que a Câmara destinou para o cartão alimentação acabou e não tem mais reposição. Então, as famílias não têm mais nem a cesta básica e nem o cartão alimentação, pelo menos essa informação que eu tenho. Bom, fica aqui. E para finalizar, finalizar a nossa fala aqui, eu quero falar com todo o respeito que nós temos ao secretário de Planejamento, ao Nilson, que nós recebemos solicitação de mais de um profissional que deixou registrado que o setor de aprovação de projetos há algumas semanas não tem liberado nenhum tipo de documento, nem a BITSE, nem a Alvará de Plantas, nem a Alvará de Demolução. Que ninguém entende o motivo, que de uns 30, 40 dias para cá, a coisa parou. Fica aqui a nossa solicitação para que observe o que foi feito nesses 40 dias para cá, qual foi a alteração que aconteceu no setor, se é que houve alteração, que parou. Está travado. Não sai nada. Então, assim, gente, não dá. Não dá, sinceramente não dá. Eu vi uma comemoração recentemente de que agora os documentos é tudo digital, que é uma maravilha, ficou bonito, só que não adianta ser digital se não tiver a aprovação para que empresários possam investir na nossa cidade, para que as pessoas possam construir as suas casas, construir os seus empreendimentos. Então, fica aqui, Nilson. O senhor sabe o respeito que eu tenho pelo senhor, e eu sei o quanto o senhor tem trabalhado à frente dessa pasta para fazer essa pasta funcionar. Em todas as nossas solicitações, sempre somos muito bem atendidos pelo senhor, mas eu preciso deixar registrado aqui que o setor de aprovação de projetos, segundo alguns profissionais que me ligaram a semana passada, não está emitindo nenhum documento que estaria parado. Eu estou, então, através do artigo 18, solicitando a produção desse setor nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, para saber o que foi produzido nesses primeiros meses e o que foi produzido nesse último mês, para a gente tentar entender aí o que está acontecendo nesse setor. É isso, gente. Do mais, a gente deseja uma excelente sessão a todos aí, agradeço a todos pela atenção. O vereador Guilherme Berriel pede uma parte e está concedido. Mas eu queria parabenizar a vossa excelência por essa última fala sobre a CEPLAN, mas a desmotivação do funcionário, viu, vereador Marcos, está muito. O salário dos engenheiros, dos arquitetos, está muito baixo. Aumenta o salário, você vai ver se a coisa não começa a andar. É simples, a solução disso é simples. Só paga o piso, paga o piso do profissional, que você vai ver a coisa andar. Estamos nessa luta juntos, vereador, e a gente espera que a gente seja ouvido, né? Porque a gente percebe que tem uma dificuldade de ah, eu vou melhorar esse, não vou melhorar os outros, então vamos empurrando com a barriga. E um setor importante da CEPLAN está com dificuldade. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.